E pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje, galera, vim trazer aqui pra vocês GTA San Andreas. Galera, lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo pra tá ajudando o nosso canal, pra gente tá sempre motivado, tá querendo postar vídeos aqui pra vocês, tá bom, galera? Pessoal, hoje eu tô trazendo mais um conteúdo top. E galera, lembrando que inscrito CTJ já sabe, vai de voadeira nesse like. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, com as suas irmãzinhas, com seus maninhos, tá bom? Galera, hoje eu vim trazer um vídeo bem legal. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês gostem. Pablo, como é que faz pra baixar o GTA? Cara, você vai clicar aí no primeiro link fixado nos comentários, onde vai ter o site, tá bom? É por aí, você vai clicar e vai ser redirecionado pra um canal. Nesse canal vai tá o download do GTA. Enfim, é por aí que vai, tá bom? Esse GTA aqui tá completo, tá bem top, tá bem legal. Pablo, como é que eu sei qual é a data certa? Você vai baixar o CPU-Z e vai ver qual é a data certa do seu celular. Se ele é PowerVR, se ele é Mali ou se ele é Mali, tá? Então você vai saber por aí. Pablo, mas assim, como é que eu faço pra baixar o APK? Você vai baixar o APK conforme for seu celular, tá bom? Tá bem simples, galera. Vale a pena você tá conferindo esse game. Tá bem legal. GTA completo, skins e muito mais. Carros modificados. O jogo tá muito completo. Baixe aí no seu celular que tá bem legal. Eu gostei pra caramba. E eu sei que vocês vão gostar também. Porque o jogo tá incrível. Tá muito bom. E vale a pena você tá conferindo. Galera, como é que tá vocês? Eu tô até bem. Tá tudo bem, graças a Deus. As coisas estão indo aos poucos. As coisas estão indo daquele modelo. Tá? Galera, vai ficar tocando o clipe de fundo aí na gameplay. E obrigado a todo mundo que tá acompanhando o canal. Muito obrigado de coração. Obrigado quem assistiu. Então é nóis. Eu fui. Até a próxima, galera. Obrigado, pessoal. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.